Puta que pariu A minha vida tinha paz, agora só tem problema A mulher com o meu zap descobriu meus esquemas Tô no pego, sem saída, por favor que me ajude Célula cheia de mensagem, um zap cheio de luz Puta que pariu, puta que pariu A mulher com o meu zap agora a casa caiu Puta que pariu, puta que pariu Descobriu meus esquemas e é brigar pra mais de mil Puta que pariu, puta que pariu A mulher com o meu zap agora a casa caiu Puta que pariu, puta que pariu Descobriu meus esquemas e é brigar pra mais de mil Agora o bicho pegou, tô fumado sem cachorro A mulher arrumou e eu fiquei formado e couro Com o jogador na rua, sem ter onde morar Só porque eu vacilei com a porra do celular Puta que pariu, puta que pariu A mulher com o meu zap agora a casa caiu Puta que pariu, puta que pariu Descobriu meus esquemas e é brigar pra mais de mil Puta que pariu, puta que pariu A mulher com o meu zap agora a casa caiu Puta que pariu, puta que pariu Descobriu meus esquemas e é brigar pra mais de mil A minha vida tinha paz, agora só tem problema A mulher cronou meu zap, descobriu meus esquemas Todo pego sem saída, por favor que me ajude Célula cheia de mensagem, usa, cheio de luz Puta que pariu, puta que pariu A mulher cronou meu zap, agora a casa caiu Puta que pariu Puta que pariu, descobri os meus esquemas É brincar pra mais de mil Puta que pariu Puta que pariu A mulher cronou meu zap, agora a casa caiu Puta que pariu Puta que pariu, descobri os meus esquemas É brincar pra mais de mil Agora o bicho pegou Todo pego sem cachorro, a mulher arrumou E eu peguei forma de couro, tô jogado na rua Sem ter de morar, só porque eu vacilei com a porra do celular Puta que pariu, puta que pariu A mulher cronou meu zap, agora a casa caiu Puta que pariu, puta que pariu Descobri os meus esquemas É brincar pra mais de mil Puta que pariu Puta que pariu A mulher cronou meu zap, agora a casa caiu Puta que pariu Puta que pariu Descobri os meus esquemas É brincar pra mais de mil Grava aí, Jardim Produções Oficina do Jô de Taitinga Tamo junto Se é ao vivo da fazenda Oh, cantiga bonita, menino Quero me apaixonar de novo Pra que for me arrebentar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero me entregar de novo Pra depois me arrebentar de novo, não Solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos teus braços Não me olhe desse jeito, pare com esse jogo Se não for me queimar no seu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Desse jeito vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, é melhor respeitar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brindante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar E se disser que é por amor, eu vou te amar Não quero me apaixonar de novo Pra depois me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu quero entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo, não Solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos, que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos teus braços Não me olhe desse jeito, pare com esse jogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, é melhor respeitar meu coração Já subi, já chorei, desilusão Brindante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar E se disser que é por amor, eu vou te amar Tô com o compadre aí, meu patrão Chama! Eita que cê ardeu do dia, o sorro do compadre Cê é pra beber, se apaixonar Deixando em mim, manda em ruga o sorro do compadre Cola seu corpo no meu, que a noite está gelada O dia já vem vindo, é de madrugada O que interessa hoje é uma vida boba Não vamos mais brigar Com qualquer coisa à toa Quero fazer parte desses sonhos seus Ser sua canção e nunca seu adeus Chega de brincar contra o meu coração E hoje eu só tenho uma preocupação, que é você Chega de brincar contra o meu coração Chega de brincar contra o meu coração Que hoje eu só tenho uma preocupação, que é você Bola seu corpo no meu, que a noite está gelada O dia já vem vindo, é de madrugada Bola seu corpo no meu, que a noite está gelada O dia já vem vindo, já é de madrugada Bola seu corpo no meu, que a noite está gelada O dia já vem vindo, já é de madrugada O dia já vem vindo, já é de madrugada O que interessa hoje é uma vida boa Não vamos mais brigar Com qualquer coisa à toa Quero fazer parte desses sonhos seus Ser sua canção e nunca seu adeus Chega de brincar contra o meu coração Que hoje eu só tenho uma preocupação, que é você Chega de brincar contra o meu coração Que hoje eu só tenho uma preocupação, que é você Bola seu corpo no meu, que a noite está gelada O dia já vem vindo, já é de madrugada Bola seu corpo no meu, que a noite está gelada O dia já vem vindo, já é de madrugada Ser lendo o dia esforrando com o pátio Bora beber que é matar de vício Eita, atuação do Itaipinga Tocam com o fado aí, meu patrão Tocam aí, meu parceiro, a lá que fechou de Rabarine Deixa esse asfalto e vem Pra nossa estrada que é de chão Tem poeira, barro tem Cavalo e boi, presta atenção Você não vai se arrepender A paisagem pode crer É demais, é de babar Descalço, sem se preocupar Se solte, venha pro sertão O céu no chão parece estar Sem trânsito, sem a via Descalço, sem se preocupar Se solte, venha pro sertão O céu no chão parece estar Sem trânsito, sem avião Saia do dia esforrando com o pátio Descalço, sem se preocupar Descalço, sem se preocupar Se solte, venha pro sertão Se solte, venha pro sertão O céu no chão parece estar Sem trânsito, sem avião Se solte, venha pro sertão Se solte, venha pro sertão Capotaria Alves Eu disse, eita pegada por roseira 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 Safoneiro puxa o pão do salão Levanta a poeira Eu disse, eita pegada por roseira Eita pegada por roseira Eita pegada por roseira Safoneiro puxa o pão do salão Levanta a poeira Eita pegada por roseira Eita pegada por roseira Eita pegada por roseira Eita pegada por roseira Safoneiro puxa o pão do salão Levanta a poeira Eita pegada por roseira Safoneiro puxa o pão do salão Levanta a poeira Eita pegada por roseira 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 Safoneiro puxa o pão do salão Vamos arrastar um pé, o salão está lotado, tá cheinho de mulher Puxa o pó, o sanfoneiro Vamos arrastar o pé, o salão está lotado, tá cheinho de mulher Eita pegada porrozeira Eita pegada porrozeira Eita pegada porrozeira Sarponeiro, puxa o pó, o salão leva da poeira Eita pegada porrozeira Eita pegada por roseira Eita pegada por roseira Saponeiro puxa o pão do salão Levanta a poeira Eu ontem tive tanta sorte A danada da morte Andou perto de mim Eu do meu carro Dei bobeira numa brincadeira Quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra esquecer a saudade Que andava perto de mim Aquela saudade Era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Eu também sou Filho do divino Por eu ser menino Deus me abençoou Foi aí que entendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Eu ontem tive tanta sorte A danada da morte A danada da morte Andou perto de mim Eu do meu carro Dei bobeira numa brincadeira Quase levo o fim Quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra esquecer a saudade Pra esquecer a saudade Que estava errado Que estava errado Que não se deve morrer por amor Puxa pretinho Puxa pretinho Cleitinho Segurando companheiro Meu patrão Yarlão do Dias Céu vivo da fazenda Céu vivo da fazenda Bravo, Lilibix Eita que a sangue é pra beber, meu patrão Se as leis do início não rodam com o bar Capotarial, para ouvir O nome dele é de banda ex Bora bebê, bora bebê, que se é horrível Tava tão fistunho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo estrembecer Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que me fala que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Você lê o morango aqui do Nordeste Sabe, eu não resisto, sou capada pro mestre E apesar de molir as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra É amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 amor É amor Me diz o que ela significa pra mim Você lê o morango aqui do Nordeste Sabe, eu não resiste, sou capada pro mestre Sabe, eu não resisto, sou capada pro mestre É amor É amor Ai, 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 amor É amor Você é paixão demais Canta Canta Agora é mesmo que já dá Mercadoria Shows Crovança Elisa Corte, a marca que me veste, bora galeguinho Essa aqui é pra aqueles caras da morador Olha a carta do que tal, meu velho Chama! Chama! Oh, 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 oh Seu forralo, compadre Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão E para aquela que tanto me amava, não dei atenção Uma carta, alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou, isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo fez essa maldade Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade A mulher que fingia me amar, me abandonou Embora com outro, nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoronou Aquela que era minha esposa, encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo o que fiz Eu estou pagando por tudo o que fiz Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Para aquela que tanto me amava, não dei atenção Uma carta, alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou, isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo fez essa maldade Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade A mulher que fingia me amar, me abandonou Embora com outro, nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoronou Aquela que era minha esposa, encontrou o que quis Ao lado de outro, hoje é muito feliz Eu estou pagando por tudo o que fiz Eu estou pagando por tudo o que fiz Vamos no shotzinho relembrar o verdadeiro forró Essa é mais uma cantiga bonita Ao vivo da Fazendo Viola Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você já sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você já sou insignificante Se resolver trocar amor por um instante Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Quem ama dá valor Quem ama dá valor Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é prazer Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você já sou insignificante Termina comigo antes Vamos relembrar o verdadeiro Vem que eu quero te dizer que a minha vida Não tem graça não sem você Vem que eu tô do medo sem saída É saudade que não para de me aborrecer Será que se aonde está, está sofrendo Como eu Será, será meu bem, será meu Deus Esqueceu Bebe, sem um apago dos teus braços Sinto só Ah, é uma loucura, não me acho Deu um nó É amor É saudade de você É vontade de te ver Sem ter o amor É amor É saudade de você É saudade de você É saudade de te ver Sem ter o amor Não posso mais É saudade de você É saudade de você É saudade de você Meu amor É amor É saudade de você É vontade de te ver Sem ter o amor É saudade de você É saudade de você É saudade de você Eu não aceito o que você me fez Cê acha que é certo Cê que acabou e tchau Olho no olho Coração acelerado Veja nossos filhos Cê quer abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Cê acha que é certo Cê que acabou e tchau Olho no olho Coração acelerado Coração acelerado Veja nossos filhos Você quer abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Choração acelerado Chora sanfoninha meu pleitinho Bota pra quebra o raqueiro Essa é pra meu amigo Xavá Céu tristanho do caetinha Xavá Toca aí Alex Peixão Bora ajudar o raqueiro Essa é pra o raqueiro A galera que gosta de vaquejada Cavalgada Vamos pro raqueiro Arneu do Dias Bora lançar o menino Grana confere aí Já que confere aí É tantas cabeças De cada conta já perdem As terras tão sobrando Caminhonete doando Quem me olha assim Não sabe o que tá faltando Tá faltando Só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um boiadeiro Sem um grande amor E uns três herdeiros Tá faltando Só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom raqueiro Sem ter o amor E uns três herdeiros Ô cantiga bonita Meu ré Só poderia ser da fazenda Riana Se é o vivo da fazenda Grana confere aí Já que confere aí É tantas cabeças De cada conta já perdem As terras tão sobrando Caminhonete doando Quem me olha assim Não sabe o que tá faltando Tá faltando Só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um boiadeiro Sem teu amor E uns três herdeiros Tá faltando Só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom raqueiro Sem teu amor E uns dois herdeiros Eita porra São Menino Serra do Dias Deixando lima Derrugou um corpado aí meu ré Chefe e som Gravações de limoeiro Fazendo o Dias Eita-feira É a mercadoria Serra Leandro Dias Forrado Compoio meu ré Vamos relembrar o forró Mulher tem que ser lida, robusta, gostosa e borra Veja a loura ou morena, não me importa ser cor O filézinho de montão, cê não tá me desata Digo assim, mas foi mulher Eu digo tchaca na butchaca Eu vou apaguar as cascas Deus da mil e da regaça É Liza Costa, a marca que me mete Para meu picadinho Assim tem um ditado, papai diz-lhe a seu moço Antes de curto lá no rio, que meu couro já tá solto O filézinho de montão, cê não tá me desata Digo assim, mas foi mulher Eu digo tchaca na butchaca Tchaca 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 na mutchaca Tchaca 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 na mutchaca Teu da mil e da regaça Tchaca na mutchaca Tchaca, tchaca, tchaca da mão, tchaca Tchaca, 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 mutaca Bota pra voar as casca Já são fona coitinha Bota pra voar as casca Gonzaguinha, movinhos planejados Bota, Gonzaguinha